Famílias de 14 estados em 30 municípios vão receber as chaves da Casa Nova. São Paulo é o estado com o maior número de moradias entregues, com 5.586 unidades, seguido de Alagoas com 3.900 e Bahia com 2.839 unidades. A cidade com o maior número de pessoas atendidas nesta fase do programa é Maceió. Todas as casas no estado serão entregues em um mesmo residencial.